É, pessoal, nem o senador, ex-ministro e ex-astronauta Marcos Pondes escapou nos depoimentos da PF sobre a trama golpista. De acordo com o Valdemar da Costa Neto, esse você sabe bem quem é, né, o frente do PL, né, Deus, Família e Saúde, opa, e com, quer dizer, aquele papo dele, foi ele que indicou um instituto que questionou as urnas eletrônicas. Que tal, hein? Hum, você ser astronauta pra tentar provar que a urna eletrônica tá errada a partir de um instituto maluco? Esse é o nosso assunto aqui no Plantão do Meteoro. Quer dizer que sobrou pra todo mundo nesses depoimentos, né, Sofia? Não teve jeito, não sobrou um. Exatamente, exatamente, né? Vamos explicar o contexto disso aí. Depois das eleições, rolaram muitas tentativas aí por parte do Bolsonaro e dos seus asséclas de tentar descredibilizar as urnas eletrônicas, né? Teve até aquele relatório lá das Forças Armadas que invertiu o ônus da prova e dizia Olha, a gente não achou nenhuma vulnerabilidade, a gente não achou nenhuma fraude, mas não quer dizer que não aconteceu, sabe? Teve de tudo. E daí teve um relatório encomendado pelo PL, né, pelo Partido Liberal, partido pelo qual o Bolsonaro concorreu, que tentou anular as urnas só no segundo turno, só no segundo turno. Só na majoritária. E pra fazer isso, eles... Exato. E pra fazer isso, eles fizeram aí uma auditoria com uma instituição privada, o tal do Instituto Voto Legal. Aí vem a pergunta, quem foi que indicou esse instituto? Aí a gente pode ir para o depoimento do próprio Valdemar, que caiu aí o sigilo na última sexta-feira. Vamos ver o que o Valdemar falou à Polícia Federal sobre isso. Tá na tela. Tá ali, ó, o item 23. Indagado sobre quem foi a ideia de contratar o Instituto Voto Livre, ele respondeu que a ideia surgiu entre os deputados do Partido Liberal e do então presidente Jair Bolsonaro. Ok, jogou o Bolsonaro no fogo. 24. Indagado quem apresentou os representantes do Instituto Voto Livre, respondeu que não havia empresas capazes de exercer fiscalização das urnas, e o então ministro Marcos Pontes indicou que procurasse o Instituto Voto Legal, pois poderiam ajudar. Ou seja, foi o então ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que falou isso. E não apenas indicou como apresentou o Valdemar a eles. Então, a gente ainda pode dizer um pouquinho mais ali, ó, indagado quanto ao total foi pago o Instituto Voto Livre para que o Partido Liberal, pelos serviços prestados nas eleições presidenciais de 2022, respondeu que foi pago aproximadamente um milhão de reais em cinco parcelas pagos com recursos do próprio Partido Liberal. Então, a gente vê aí que ainda foi pago caro para os caras fazerem esse relatóriozinho golpista aí, e pago aí com dinheiro do Partido Liberal, né? O que significa que, em última instância, é com dinheiro público, né? Porque é dinheiro que vem do fundo partidário. Sim. Ou seja, eu e você pagamos por esse relatório aí. É complicado porque, tipo, o fundo partidário é difícil de defendê-lo porque é o preço da democracia e, de repente, você vê os caras fazendo o que todo mundo acha que fazem com essa grana, né, meu? Claro. Você fica, ok, tem que ter esse fundo, porque senão o que vai acontecer, se for só financiamento privado, os partidos que representam os ricos vão ter muito mais verba e, com isso, vão ganhar sempre, né? Por outro lado, você pega e libera o fundo partidário e os caras usam para pagar relatórios em golpista. É uma beleza, né? Mas, enfim, para o Valdemar, deu ruim isso aí, mas deu muito ruim isso aí. Por quê? Porque foi julgado isso aí. Foi considerado litigância de má-fé e o Salmazo aí com o seu... Posso falar? Posso contar? Pois não. Com o seu direito aí de direito pode explicar para a gente o que é melhor que eu, o que é a litigância de má-fé. E também aí a gente vê que outros partidos que estavam em coligação com o PL, como o Republicanos e o Progressistas, que estavam coligados com o PL, isso aí, ó, deram no pé e deixaram o Partido Liberal sozinho. No final das contas, acabou que as contas do PL foram bloqueadas para garantir o pagamento dessa multa aí de R$ 22,9 milhões. A gente pode voltar lá para 2022, pegar uma reportagem da Band na época para ver melhor essa história. Vamos lá, está na tela. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral rejeitou o pedido do PL para anular os votos de quase 280 mil urnas no segundo turno das eleições. Alexandre de Moraes também aplicou uma multa com a coligação que tentou reeleger o presidente Bolsonaro. Ao recusar a ação, Moraes determinou que o PL, o Progressistas e o Republicanos paguem quase R$ 23 milhões por identificar litigância de má-fé quando a justiça é acionada com má intenção para causar tumulto. Sem apresentar qualquer prova de fraude, o Partido Liberal pedia a invalidação dos votos registrados em urnas fabricadas antes de 2020 apenas no segundo turno, com base no relatório de uma consultoria privada. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, alegou que os equipamentos têm um número de série único, o que impossibilita a auditagem, tese que já foi desmentida por uma série de especialistas e entidades fiscalizadoras. O presidente do TSE deu então prazo de 24 horas para que fossem entregues dados completos, inclusive do primeiro turno, quando foram usadas as mesmas urnas. Na ocasião, o PL elegeu dois governadores, sete senadores e 99 deputados, a maior bancada da Câmara. Nesta quarta, o partido afirmou... Pois não. Eu quero destacar a cara de pau disso aí, porque os caras falaram, essas urnas estão fraudadas, mas elas estão fraudadas só no segundo turno, só não são confiáveis no segundo turno. No primeiro turno, onde nós elegemos a maior bancada, aí não, 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 esquece, esquece isso aí. E foi esse um dos pontos que foi pego justamente para não considerar esse pedido aí e, inclusive, para considerar a vindicância de matéria. Cara, um malandro velho como o Valdemar da Costa Neto, se vê no meio de uma dessa, tipo, sabendo que ia dar problema... Puta, vou pegar e botar esse instituto, nada a ver aqui mesmo. Beleza, vamos, né? E daí toma 23 milhas, tipo, putz... Deve ser doído para um cara insabuável como ele, né? De ser levado, né? Tipo assim, junto do movimento, a cair numa bebeirada dessa. Continua com o vídeo aqui? Continua. Porque a auditoria não abrangia o primeiro turno, mas sugeriu que o TSE adotasse os efeitos práticos e jurídicos do relatório para os dois turnos de votação. Ao rejeitar a ação, o presidente do TSE citou a ausência de quaisquer indícios de irregularidades e a existência de uma narrativa totalmente fraudulenta. Alexandre de Moraes afirmou ainda ter ficado comprovada a total má-fé no esdrúxulo e ilícito pedido que atenta contra o Estado Democrático de Direito e que foi realizado de maneira inconsequente para incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos. Puta, e sim, né? A gente gosta, né? É o tapão de mão aberta que a gente gosta de ver, volta a ver. E a gente sabe, né, galera? A gente pode concordar ou não. Pode, né? A gente nunca pode tirar da cabeça, né, que o judiciário é o pior dos poderes, né? Apesar do... Não pelos motivos que os caras estão querendo jogar, mas o judiciário, nada a ver. Mas os caras sabem surrar no argumento, os caras sabem bater, né? Realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos. A partir daí saiu a litigância de má-fé e eu me permito aqui, ó, pesquisei, né, Sophie? Não vou falar besteira aqui para os caras, mas, ó, a litigância de má-fé é isso mesmo, né? É você causar dano ao processo. Intencionalmente, de alguma forma, se você quiser querer causar dano ao processo, no caso, o que aconteceu ali, a gente já sabia, né, que tinha esses contornos. Acho que o Valdemar também, acho que é por isso que eu fiz essa ressalva. O Valdemar também, ele sabia que, puta, meu, sério mesmo, vamos fazer isso aí mesmo. Então vamos. Então tá bom, então vamos. Já que eu tenho, então vamos. E tá aí, né? Tomou 23 milhões. Se não me engano, esses 23 milhões foram alvo até de uma vaquinha aí para se pagar e tudo mais. Não rolou isso aí? Também, Sophie? Então, teve. Também teve aí bloqueio das contas, porque toda vez que eu... E depois bloqueio do fundo partidário, porque eles iam bloquear as contas e daí eu... O PL tirava o dinheiro das contas quando vinha o bloqueio. Daí falaram, ah, vocês vão fazer isso, então a gente bloqueia o fundo partidário de vocês. Pô, cara, esse cara... Isso aí a gente viu muito no Paranaclube, esse lance de sumir com as coisas na hora que chega a cobrança, mas vamos lá. Mas tem mais, tem mais aqui nos depoimentos. É, uma última coisa que eu quero destacar que vai justamente sobre isso que você estava falando. A gente pode ir lá para o item 43 do depoimento do Valdemar, que vai nos contar aqui, indagado se o presidente Jair Bolsonaro insistiu com o declarante para ajuizar a ação no TSE questionando o resultado das urnas eletrônicas, respondeu que, quando houve vazamento do relatório do IVL, que é esse relatório do qual a gente está falando, os deputados do Partido Liberal e o então presidente Bolsonaro pressionaram para ajuizar tal ação no TSE. Ou seja, ele jogou o Bolsonaro no fogo, ele tirou o dele, vou deixar bem claro, ele tirou o dele, ensabuado, né? Valdemar sendo o Valdemar, mas para tirar o dele, jogou o Bolsonaro e falou, não, eu não queria ajuizar isso aí. Foi ele, foi o Bolsonaro que me fez. Aí, ó. É, eles não têm vergonha, né, Sophie? E para a gente, resta dar umas risadas, né? Para fazer o quê? Olha, pelo menos para isso serve, né? A gente pensar, é o rir para não chorar, né? Porque a gente quase chora pensando, cara, a gente quase tomou um golpe dessas pessoas. Desses caras. Mas já que não tomamos, podemos rir. É, tá certo, galera. A gente sempre fica meio assim, porque, tipo, dentro de uma, de uma, da nossa percepção de mundo, né? A gente está sempre do lado do oprimido, né? Não do lado do opressor. Então, tipo, automaticamente, quando a gente pensa em algum tipo de quinhão punitivista, a gente sempre faz ressalvas, né? De várias, né? De toda sorte, né? Para não querer, de alguma forma, apoiar uma onda punitivista e tudo mais. Mas o que esses caras fizeram com a gente, além do grande deboche, e não tem nada, eu acho que o sul-americano odeia mais do que a, né? Não perdoe mais do que a folga, né, meu? Os caras quiseram folgar a nossa, né? Tirar a nós para a Locke mesmo. Então, e acho que, a partir daí, a gente acaba se justificando, mas a grande verdade é que para defender, na hora de defender a democracia, na hora de defender valores que para nós são fundamentais, pétreos, assim, não existe nada fora disso, esse peso tem que vir mesmo, cara. E eu espero que quando chegar a hora da pena desses caras aí, elas sejam tão contundentes quanto a de todos os outros que tiveram participação menor ou maior, enfim, dentro das proporções e dentro da sua função, dentro desses atos golpistas e dentro de todo esse processo de não aceitação do resultado das urnas e, enfim, né, de desmoralização da democracia, cada um na sua função. Aí eu espero que todos eles paguem e paguem um preço que façam, que desencoraje as outras pessoas a tentarem algo similar no futuro, né? Exatamente, né? Não é uma questão de punição por vingança, é uma questão de buscar e evitar que isso aconteça de volta, né? Porque se a gente não fizer esse trabalho, vai acontecer. É isso aí, ó. O Aramis falou aqui, ó. Pra dar golpe, não precisa ser inteligente, basta deter os meios de força. É isso que a gente tá vendo por aqui, né? Que essa tentativa de golpe aí, ela vem a partir disso mesmo, de deter os meios da força, né? E imagine se tivesse sido reeleito, né, moçada? Então a gente não ia estar falando sobre nada disso. Quem sabe isso aí ia estar muito mais orquestrado por uma segunda tentativa no fim de um segundo mandato. Então, no fim das contas, foi isso, ó. O não-jota aqui, Nauj, ele me falou aqui, ó. Quase tomamos um golpe do comando maluco. Sim. É por aí, cara. E eu queria destacar aqui o Max Godoy, né, que diz que acho que o legislativo é pior que o judiciário. E olha, eu vou te dizer que nessa legislatura aí tá difícil. Olha, tem isso. Até o ponto que eles estão tentando passar PEC pra reduzir o poder do STF, porque o STF não tá deixando ele ser em faixa o suficiente, né? Carcule, é. Então, eu não tiro, né, cara, de você a sua razão. No fim das contas, ainda pelo menos o legislativo é permeado por uma legitimidade do voto, né? Do pleito ali, né? Judiciário é a maior máquina da hereditariedade, né? Da genealogia da parada, né? O filho de um vira o sobrinho de outro. Enfim. Pois não. E o exército, né? Vamos combinando. Os altos cargos da Força Armada são tão hereditários quanto os... Verdade. Quantos do judiciário. Tá aí, é verdade. E eu também vou fazer um destaque aqui do Lucas Bazano, que mandou muito bem, falou assim, seria bom um cancelamento do registro do PL. Será que é lei pra punição de partidos políticos envolvidos em golpe de Estado? Essa é uma excelente pergunta. Eu vou dar uma pesquisada. Isso aí, já tem gente correndo atrás disso. Já tem, se eu não me engano, eu posso estar... Eu tô tirando informação de cabeça, então eu posso estar falando errado. Espero que não esteja falando errado. Mas, se eu não me engano, foi o senador Humberto Costa que já tá correndo atrás disso. Tá aí. Então é isso. Já já vai chegar a conta e a gente vai estar aqui, ó, pra aplaudir a hora que o garçom chegar pra passar régua, porque a conta desses caras vai ser longa, né, Sofia? Uhum. Fechou. É isso aí. Fechamos mais um plantão do meteoro dentro de instâncias. A gente volta com mais informações aqui. Nossa pauta hoje tá demais. Estive agora com Sofia Labanca. Dá uma olhada aqui no trampo dela em lente vermelha. Pois não. Confirmado. Foi Humberto Costa. Senador Humberto Costa do PT do Pernambuco já foi à PGR pra pedir investigação e cassação do PL. Valeu. É isso aí, pessoal. Voltamos dentro de instantes, ó. E como a Livinha tá falando aqui nos nossos comentários, se aloprar por aí, hein? Dentro de instantes a gente tá de volta com mais um plantão do meteoro. E aí a gente tá de volta. E aí a gente tá de volta.